No nosso porto Ao braço do São João Cada viela tem um bailarico Não há vaidade, tudo é um voar Quem não souber, venha cá ver Venha ver o magico numa janela a espreitar Comigo vem para a rua, meu São João Que a festa também tu atrasa o teu marão Eu quero ver-te feliz, contente Cantar na marcha da nossa gente Vem lá do céu, vem pra irreitação Vem que o porto é teu, ó meu São João A festa é nossa, a festa é do povo A marcha passa, terquinha e balão O São João tem um encanto sempre novo A noite é a luz ervalhada e tradição Em cada bairro da nossa cidade Desde a pontinha às ruas da flor Seja onde for, reina o amor E anda a voz da mocidade No cantar da nossa voz Comigo vem para a rua, meu São João Que a festa também tu atrasa o teu marão Eu quero ver-te feliz, contente Cantar na marcha da nossa gente Vem lá do céu, vem pra irreitação Em que o porto é teu, ó meu São João Eu quero ver-te feliz, contente Cantar na marcha da nossa gente Vem lá do céu, vem pra irreitação Em que o porto é teu, ó meu São João Vem lá do céu, vem pra irreitação Vem lá do céu, vem pra irreitação Vem lá do céu, vem pra irreitação